Aqui percebemos que houve vários disparos contra essa pessoa. O motorista já identificamos como sendo o Breno. E essa tentativa de segurar ele já aconteceu a um quilômetro atrás, perto do supermercado Conde. Ali um carro preto emparelhou do lado da saveira e aí começou a efetuar os disparos. Aí ele, na tentativa de fugir, pulou várias lombadas, entrou no poço de gasolina também, tentando se esquivar do veículo. Na lateral direita da saveira ali, também o cara tentou fazer com que a saveira parasse, porque está toda amassada ali. E daí, no seu encalço, esses elementos que estavam nesse carro preto deram vários tiros, sendo que um atingiu a nuca da vítima e do motorista, vindo parar com o veículo dele. Tinha mais uma pessoa junto aí com a vítima e ele não foi atingido. Exatamente, era um colega dele, um rapaz aí aparentando seus 15, 16 anos. E ele se abaixou no veículo e teve a sorte de não ser atingido, porque, como já foi conversado com ele ali, porque ele está juntamente com seu pai, ele falou que vários tiros foram disparados no veículo. Vamos pensar que tem alguma linha de investigação direta aí já? Alguma ligação com o tráfico, roubo, bom desentendimento? Então, a partir desse momento, a Polícia Civil, agora no setor de homicídios, vai encampar essa investigação para ver o que aconteceu. Mas tudo é provável, pode ser aí briga de gangues, tráfico de drogas ou qualquer outra coisa aí que a Polícia Civil vai começar a investigar. Legenda Adriana Zanotto